E aí galera, beleza? Professor Alexandre, espanhol na área, né? Chegando aí com espanhol. Antes de mais nada, curtam o vídeo e se inscrevam lá no canal, belezinha? Beleza. Cara, hoje eu preparei para vocês aí um negocinho bem legal, artigo neutro, tá? Em espanhol, artículo neutro, né? Isso aí nós não temos no português, certo? Nós trabalhamos com os definidos e indefinidos, no espanhol a gente trabalha com os determinados e indeterminados que equivalem a definidos e indefinidos e temos o novo que é o artigo neutro. Caraca, velho! É, o artigo neutro. É esse aqui, ó. Lô. Vocês têm que tomar cuidado com duas coisas com esse artigo neutro. Primeiro, na hora de passar os artigos normais, tá? Os determinados, para o singular não confundir com o neutro, tá? Lô passa para o singular, no caso é ele, né? E o neutro entra nessa brincadeira aí, o Lô, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui uma linhazinha aqui para vocês, ó. Ele com acento equivale a ele. Tá fora da nossa matéria toda aqui, ó, tá? Para não confundir. É diferente, que eu botei ali, do ele sem acento. Esse sim. É artigo definido, que equivale a O. Só que o Lô, que é o que a gente tá vendo agora, ó, artigo neutro, também equivale a O no português. Né? Alguém pode estar perguntando, ah, Alexandre, beleza, cara. Então, eu vi ali, Tico. Tanto faz eu usar ele, Tico, Lô, Tico, já que os dois equivalem a O. Tá certo? Não, cara, não tá certo, velho. Beleza? Olha só. O ele, que é o equivale a O, tá? Que é o nosso artigo definido, ele tem, por consequência, vim seguido de um substantivo. Enquanto o Lô, que é o nosso artigo neutro, cara, a gente tem que usar ele logo depois vindo um adjetivo, um advérbio, um verbo no participio e três partículas. Que, de e mais. Beleza? Daí o cara pergunta assim, putz, agora arrombou. Não sei o que é verbo, não sei o que é advérbio, não sei o que é adjetivo, advérbio, então quem dirá? Calma lá, velho. Eu também não sei, cara. Mas olha só a mancadinha aí. Eu sei o que é substantivo, cara. Se tu sabe o que é substantivo, automaticamente, a gente vai usar o ele. O resto, a gente vai usar o Lô, cara. Viu? Substantivo, tirando as suas propriedades, tá? Vamos pegar o básico, o conceito básico. É tudo aquilo que a gente pode ver e ou pegar. Passou de substantivo, automaticamente vai ser um adjetivo, um advérbio, um verbo no participio, tá? No caso aqui, né? Pra usar o ele e o Lô. E as três partículas ali, que daí são fáceis, né? Que, de e mais. Tranquilão? Beleza? Então aqui, ó, botei quatro palavrinhas aí pra nós usarmos ou o ele ou o Lô. Artigo neutro. Ou o ele, que é o determinado, ou o Lô, que é o artigo neutro. Orro, pelo, choclo e grande. Vamos lá, pras perguntinhas. Orro, que é a primeira delas. Vamos botar ou ele ou o Lô, tá? A primeira é orro. Tu consegue ver? Orro significa olho. Tu consegue ver o olho? Ah, consegue. Pronto, cara. Substantivo. Se é substantivo, o que a gente vai usar? Ele. Fechou. Ô, professor, precisava perguntar se conseguia pegar? Não, cara. Fazendo um ou outro, já fechou ali, cara, tá? Então, ele, orro. Belezinha? Pelo. Pelo é cabelo. Tu consegue ver o cabelo? Consegue. Pronto, acabou-se. Substantivo. Põe substantivo ali, ó. Ele, pelo. Choclo. Choclo é milho. Tu consegue ver o milho? Consegue. Substantivo de novo. Ele, milho. É ele, choclo. Tá? Grande. Tu consegue ver o grande? Não. Tu consegue. Agora vamos para a segunda pergunta. Tu consegue pegar o grande? Também. Ah, eu consigo. O cabelo da minha namorada é grande. Não. Pera aí, velho. Tá? Quero saber da palavra nua e crua. Não estou botando outra palavra nela para ela entrar com um adjetivo. Certo? Palavra nua e crua. Grande. Tu consegue ver o grande? Não. Tu consegue pegar o grande? Também não. Não é substantivo. Se não é substantivo, alguma coisa aqui vai ser. O que a gente vai botar? Lo. Artigo neutro nele. Lo grande. Certo? Tranquilo isso aí? Beleza. Então, olha só, cara. Para os substantivos, a gente vai usar o ele. Para os adjetivos, adverbios, verbos no particípio e essas três partículas aqui, ó. Quê? Dei mais. Nós vamos usar o lo, que é o artigo neutro. Tá? Ah, é só isso? É. Só que, olha só, galera. Tomem cuidado numa coisinha aí, ó. Tá? Os erros acontecem por isso aqui, ó. Vamos passar essa palavrinha para o plural aqui, ó. Orro. Passa para o plural. Orros. O artigo vai ter que acompanhar o substantivo também, tá? Em gênero e número. Então, o substantivo, o artigo vai passar para los. Grande. Vamos pegar a palavra grande aqui e vamos passar para o plural. Grandes. Ó. O artigo acompanha. Mesmo neutro. Los. Los grandes. Certo? Fechou. Agora esquece aqui um pouquinho. Só olha aqui, ó. Los ojos. Los grandes. Los ojos. Los grandes. Vamos passar para o singular. El ojo. Vamos passar para o singular. Lo. O lo grande. Viu? Então, a brincadeira aí, cara, é mais quando volta para o singular. Porque o uso do lo, a gente consegue fazer dessa maneirinha aqui, ó. Bem fácil aqui, ó. Se for substantivo, a gente usa o ele. O resto, a gente vai usar o lo, tá? Cuidado com algumas palavras que elas podem sofrer uma substantivação. Em uma frase ela é um adjetivo e na outra ela passa a ser o substantivo em geral aí, tá? O artigo. Olha só. O belo jardim de Irene, né? Então a gente vai usar ali, é, el bello jardim de Irene, tá? Só que se tu pega a palavra belo sozinha, ela entra com lo. Lo bello. E não el bello. Belezinha? Acesse o site lá do curso Enem Gratuito. Lá tem um monte de exercícios a ser feito. A parte escrita e tem também os simulados. Beleza, galera? Beijão para vocês aí.